E aí, chiquei! Quando eles me disseram que não ia ter como eu pensei Nós vamos mudar esse quadro, mas só que como eu nem sei Tava faltando em casa, mas eu nunca te pedi nada Hoje nós tem mais do que precisar, vida é ser mandado, cansei Pagando de imposto de renda mais do que o preço do meu carro Tu nunca foi com a minha cara, mas tá tomando como verdade tudo que eu falo É R1200, F800 e só sete galos Fazendo pelo meu bairro, igual cabelo em far pelo cantagalo Criticado por todos que não me alcançaram Enjoado, menos a nós é enjoado Nasci pobre, mas é que eu sempre fui visionário Do barata pra capa da Forbes, milionário Meu coro andando de vogue, a coroa de Volvo Tomara o que é nosso, eu tomei de volta e já não devolvo Que danjeite, bota pra bolsa Observe, absurdo, águia anda com águia Carnício, eu jogo pra curva Quando eles me disseram que não ia ter como, eu pensei Nóis vai mudar esse quadro, mas só que como, eu nem sei Tava faltando em casa, mas eu nunca te pedi nada Hoje nós tem mais do que precisar, vida é ser mandado, eu cansei Quando eles me disseram que não daria, eu fui mais teimoso Rimei tanto, ficaram tontos, que o flow de Deus todo poderoso Invejoso não vence, só me convence que sou medroso No morro eu to de BM, parece avião no ponso Meu sonho compra uma R, acabar com a guerra Minha minifilha correndo em campo de terra Mas sei que me terre, meus menor não erre Dilo e Vitão com o Mike bom cortando o cordão HHR Não treme, não tema, se eu morrer me crema Eu vivo, incomodo e ativo o modo R Fogo no sistema, na cena, na pista e racista sem pena Imagina entrevista cês questionando o ocorrido Eu sorri no problema, é um trio de janeiro Eu só guardo o dinheiro Eu matei tanto MC que se pá, vou precisar contratar um governo E quem não entende, saque eu mando a letra pro carteiro Cês canta tanta merda, tua gravadora é um banheiro Só paro se me pedir ou me abduzir Aprende a diferença de quem sabe conduzir sem colidir De exemplo pra todos mano progredir Com essência de Sabota, Marecha, Abraão, Chorão, Gustavo e Dinadi